Roubou um carro. Quer que eu conto? Fui lá no beca atrás de vocês e vocês não estavam pra me contar a notícia. Estou namorando. Tá o quê? Como é que é? Tá namorando. É, é prima dele, certeza. Eu vou provar. Cadê? Quer que eu vou lá buscar ela? Cadê? 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 Espera aí, que tu vai buscar. Ó, ó, ó o jogo dos moleques tudo aí. Ó, Richard. Viado, qual que vai ser a fita daqui hoje, irmão? Nada a ver, mano. Não vai ter nada. Vai ter cinco. O que que tá tendo aí? É o treino do infanto juvenil que eu vi no Jornal da Vila. Ó lá, ó, ó. Viado, ó. Vai, 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 é cabeçudo. É cabeçudo. Esse é o cabeçudo? Ó o Tigas, vai, Tigas. Vai aí, viado, arrebenta a sua unha lá tudo se arrebentando tudo. Cusão, é pra ser, ok? Prédio contra a Vila Real. Ah, é o prédio? Então o Bencim vai jogar, viado. Bencim não... Ixi. Bencim, Cusão. Bencim, viado, Bencim. Bencim, viado, bicho é craque. Você nunca viu que o Bencim joga, não? Deixa o meu tio descansar. Irmão, o Bencim era a mesma fita do perneta, mano. Os dois teve o fim triste, tá ligado, irmão? Não ficou sabendo do Bencim, não, Cusão? Caralho! O que? Ó o cabeçudo. O bicho foi artigo no último jogo do Bencim. Não, no último jogo do ano passado, né, irmão? Mas tá em 2023, o outro tá desatualizado. Ó o capivara. Ó o capivara, chega aí. Ô, viado, o moleque era novo, o Bencim. O moleque deu na traseira do caminhão, Cusão. O Bencim é meu tio. Viado, na saída do pedágio, mano, você não ficou sabendo? O Bencim tá jogando por aí hoje, capivara? Quem? O Bencim? Não. Do brejo, não? Não. Ah, viado. Esse é o pé da Vila Real, eu confio em vocês, tá bom? Mano, vocês vão ganhar o jogo hoje. Ah, bate embora, ô talarico. Ah, talarico. Sai, bate embora, talarico. Aí, viado. Chegamos no campo que é pra ser talaricado, viado. O Bencim não vai jogar, cara. O Bencim vai vir te atropelar. Deixa eu contar pra vocês, o Bencim é meu tio. Lá na época que a minha Bisa nasceu... Bencim é tio dela, pronto. Só na época que a minha Bisa nasceu. Na Segunda Guerra Mundial. O Bencim, viado. É, mano, o Bencim, viado. Ele saiu do pedágio a milhão de CG e deu na traseira do caminhão. Beijou o caminhão, viado. Deu com o Bencim e o caminhão, Cusão. Ah, viado. Por Deus, mano. No Bencim tão grande que o meu tio... Arrebentou tudo, mano. Olha lá. Olha só. Olha. Olha, desgraçado. Qual que é? Você ficou sabendo do Bencim, viado? De Bencim? Bencim, mano. Foi pro estouro o Bencim, viado. É, meu tio. É, filmeu? Correu. Ah, não. Fim foi triste do Bencim. Você ficou sabendo do jogo que vai ter aí, viado? Ah, não. Não quero saber do jogo, não. Estou feliz. Por isso que estou feliz, viado. Está feliz? Nem mais. Estou feliz o quê? Nem imagina. Comprou a... Ah, comprou a Verona. Vê, Max. Fez um rolo, veio com duas Verona. Melhor que isso. Duvido. Melhor que isso. Então é... A moto bruxa. A moto bruxa. Uma moto sem placa. Zero KM. Coisa melhor. Pegou duas Verona numa só. Roubou um carro. Quer que eu conto? Ficou lá no beco atrás de vocês e vocês não estavam pra me contar a notícia. Estou namorando. Está o quê? Como é que é? Está namorando. Você está namorando? É, mas... Car... Armando, ué? Não, cara. Está me tirando, cuzão. Olha, mas... Só se for com uma Kombi que você está namorando. Com todo o respeito, Richard. É mais fácil rolar namorado que você. Oxi. Irmão, logo você é namorado, filho. O quê? Você trocou namorado numa Verona? Eu vou ter que provar? Para mim, você não tem que provar nada. Porque eu não acredito bem, filho. Viado, você não está namorando de nada, irmão. Que celular é esse que está com o iPhone? Ué? Fez um rolo numa Verona, certeza, né? Nada. Ele trocou esse iPhone em duas cuecas dele. Ele está em negação. Viado. Viado, não fica assim, mano. B5, usou. Viado, não fica assim, mano. O Beicinho, irmão. O Beicinho, irmão. O Beicinho está vendo nós lá de cima, irmão. É, mano. Não fica assim, não, viado. Vou provar. O quê? O quê? Eu vou provar. O posto pagou. Olha, viado. Olha, você sabe que não é mentira. É montagem, filho. É montagem. É montagem. Calma, olha. Tem mais fotos. Ela está respondendo o rosto. Você vê que não é montagem. Não tem o rosto. Aqui. O rosto. Viado, ela é prima do Beicinho, viado. Olha lá. Você viu? Vi, mano. Acho que ela é prima do Beicinho mesmo, cuzão. Será que é minha prima? Ela é prima do Beicinho, velho. É o Beicinho dela. Ela pode ser prima, irmão. Não vai jogar com o Beicinho, velho. Viado, você não está namorando coisa nenhuma, irmão. Eu não estou namorando coisa nenhuma. Você tem montagem. Isso aí sabe o que é? Sabe o que é? Isso aí é encontro de família de Natal. Você vê que é prima dele. É, é prima dele. Certeza. Eu vou provar. Cadê? 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 Pera aí. Tu vai buscar. Isso é mentira, velho. Isso é mentira, irmão. Ele está namorando coisa nenhuma, irmão. Isso aí ou é prima ou é irmã ou é alguma parente de família, mas eu tenho certeza que ele comprou na gente. Ou é montagem, irmão. É montagem. Ele está pegando os bagulho e fazendo montagem. Ah, viado, Juninho. Deixa eu... Olha ali. Vai de bem. 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 Viado, qual que é essa fita do Richard, mano? Será que o Richard está namorando mesmo, viado? Tá, tá. Eu não confio nele, não, viado. Não, viado. O bicho é meu miguezento, mano. Não, o Richard bota miguezento nisso, viado. Olha, viado. Viado. Ele está... Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Ele está, ele está. Todo mundo está na mão. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ô, viado, você viu minha lupa nova? Nossa, que designa. Da hora, né, mano? Olha, olha o jogo dos moleques tudo aí. Ô, Richard. O Richard faz, o que você está fazendo? Provar o quê? Provar o quê? Hum, Maria. Tá bom? Ah. Pra apresentar pra nós. Maria, tudo bom? Ih, não tá nada bom. Eu tô achando que não tá nada bom mesmo. É tudo bom, moço? É, prazer, irmão. É. Você é prima do, 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 do idiota? Não, não. Vocês são parecidos. É. Você é namorado? É irmã? Namorado. Namorado. Você não fala? Não, não, não. Não. Você pegou a muda, né, Alonso Arento? Que desgraçado. Agora não vai desenrolar as ideias aqui. Não vai saber dando a fita aqui, viado. Viado, quanto é que é a fita? Quanto que você pagou pra essa minha, viado? Quanto que você pagou pra ela, viado? Tá ficando louca, moleque. Quanto que você pagou pra ela? Você pagou? Você buscou ela onde, caralho? Que? Que que é isso? Bigode, vai ser. Bigode o quê, serviço? Esse bigode, código de barra aí, Lazarento. Ah, não me comprou, viado. Não, não me comprou, viado. Não, não me comprou, viado. Não, não me comprou, viado. Viado. Viado, viado. Vai lá, vai lá, vai lá, deixa a gavizinha rolar. A gavizinha rola, a gavizinha rola, a gavizinha rola, a gavizinha rola, a gavizinha rola. É? Não fazei nada. É a tua namorada. Viado, qual que é a fita, irmão? Viado, mas como que é que você acreditando eu provei, hein? Como que é que você acreditando eu provei, hein? Ô, viado, tu acha que tu vai entrar no nosso time? Só porque tá com uma mina, coisa... Eita! Acho que eu tomo ela no Natal, hein? É um tipo que ele pagou 100 pila pra ela, fica assim. Ah! O que cê tá vendo? Cadê a aliança do bagulho? Cadê a aliança? Ah, não tem nem aliança. Não, mas cadê a aliança? Cadê a aliança? Vamos ver. Moça, licença. Não tem. Não tem aliança. Você tá metendo um migué pra cima de nós, irmão. Se você não ficar metendo um migué pra cima de nós, cadê a aliança? Sexta-feira eu vou buscar. Você pegou aliança no quê? Numa Verona? Não. Uma discreta? Não. Sem freio? Não. O quê? Comprei. Onde é que tu arrumou esse bilhinho? É, mas você não tá ali, isso, caralho? Se é verdade, meu irmão, quero ver tu ir lá e dar um beijo na boca. Vamos ver? Tu vive de rolo. Quero ver. Ah, não. Ele paga o quê, viado? O quê? O quê? O quê? Certeza que ele meitou cinquentão. Viado, ele paga... O quê? Richard. Viado. Como é? Você tá namorando mesmo? Viado. Cinquentão mais no rolo, certeza. Não quis acreditar em mim. Aquela vez da moto não acreditou. Agora de novo. Viado. Viado. Você nunca acredita. Onde é que... Na ideia de eu é mesmo que você tá... Me arruma assim também, que eu também tô querendo. Viado, arruma a namorada do patrão, viado. Vem, caralho. Ele tá... Viado, ele tá... Ele não tem. Ele não tem, ele não tem. Ele tá apaixonado já. Ele não tem, ó. O bigodinho, o QR Code. Foi o bigodinho que apaixonou você. Viu? Ah, aí, ó. Viu? Aí, ó. Ah, ah. Ah, ah. Vai ligar. Você não tá namorando, mas já não tá namorando você. Você não tá namorando comigo, não? Ah, cara, que... Viado do céu. Tá namorando, hoje vai chover, vai cair meteoro, vai cair... Vai, vai, olha lá, as nuvens já aparecendo no céu. Viu, mano? Nas cinco minutos vai chover. Viado, que da hora, né, viado? Vai virar o tempo aqui na vila. Vai ter a lube, que eu não tô vendo. Cusão, mas agora me explica. Me explica um negócio. De onde que você tirou a sua namorada? Você arrumou ela de onde? Quem que foi o cupido? É. Ninguém, fui eu. Foi o bigode. Falando. Foi o bigode cupido? Não tá entendendo. Então você abre o zói. Você abre o zói que o Juninho também tem bigode aqui, ó. Não, mas eu já tenho a fiel, né? Aí, viu? O Juninho namora, tá, moço? Só pra... Eu não sei se... Namora de verdade mesmo, tá aqui. É, aqui, ó. Eu também, ó. Eu também não, cuzão. Não teve graça. É. A loira lá. Que loira? É, não sei se foi desentendido. É, e aquela mina que você tava ontem? Não era ela, não é? E a Justiça? Ô, meu, até ela tá com casa. E a mina que você tava ontem? Olha como você não tava. Ai, tá vendo? E de madrugada? Ela tava lá também? Tava, dormi em casa. Ela durmiu aí. Então já tá assim. Então já tá assim, já. Olha, eu não quero, eu não quero mais ser... Sem beber, não tem mais nada, viado. Você bateu no bafo e ganhou ela, as figurinhas. É. Joaquim Pô. Joaquim Pô. É. Vamos... Vamos tocar nossa caminhada, acho que agora eles podem... Tá namorando mesmo, toca na minha caminhada. Pô, pô, você é louco, mano. Irmão, você é louco. Agora vê se você... A manhã talvez eu apareça lá no beco. Tá bom. Parabéns pro casal. Isso é de parabéns. Porra. Não, é... Tá bom, bora. Vamos aproveitar, né? Vamos pro beco, caralho. É. Vamos morrer, descer. Vamos. Então vai. É, tchau, tchau, moça. Tchau. Felicidades pro casal. Não, ô, pera aí. É que eu não tenho... Eu não tive certeza. Vocês podem dar mais um beijo só pra me ver se... Tá. Eita, tchau, Lins. Veado, o Benci não tá jogando, não interessa o jogo. Vambora, vai. Vambora, pelo amor de Deus, veado. O Richard tá namorando mesmo, veado. Não, eu tô achando meio estranho, sei, garoto. Que ideia torta, veado. Richard namorando, cuzão. Vambora, vai. Pelo amor de Deus, veado. Vambora, vai.